E aí pessoal, hoje eu quero falar pra vocês como reconhecer uma chuteira verdadeira de uma falsa. Nesse momento eu não tenho um modelo falso aqui, porque eu prefiro até nem ter esse tipo de mercadoria em casa, por melhor que seja o preço. Eu sei que um produto falsificado não tem a mesma qualidade de costura, não tem a mesma qualidade de conforto, não tem a mesma qualidade em geral, e geralmente o modelo falsificado não é feito com os mesmos padrões de qualidade que a Nike, que a Adidas, que a Under Armour, não importa qual marca, eles fazem. Pra quem não sabe, cada modelo de chuteira, ele passa por um teste antes de ser posto pra venda. Se houver algum defeitozinho, eles tiram do mercado. Então é pra ir onde vão os modelos vendidos no Outlet. Então, hoje eu trago pra vocês um original, uma Magista Obra. A Obra é o que vocês aí no Brasil chamam de Botinha, mas é Magista Obra. Magista Opus é a que não tem a meia. Beleza? Bom, a primeira coisa pra se notar, pra se reconhecer uma chuteira falsificada é pelo cheiro. Uma chuteira nova, ele cheira, o cheiro dela é de sapato novo. Então, uma falsificada, cheira a cola, realmente a cola, o cheiro é muito mais forte. Quando você sente, é como cola de sapato. Essa é a primeira coisa. Mas nem sempre há esse cheiro, mas é a primeira coisa a ser observada. A segunda coisa a ser observada é a parte do calcanhar da chuteira. Se vocês puderem observar bem aqui, ela não tem costura na parte do desmagista. E as falsificadas, ela tem essa costura. Se tiver costura, é porque ela é falsificada. A original tem costura apenas na parte de cima. Uma pequena costura quase não se nota. Mas a falsificada, ela tem a costura toda nos dois lados dela. A original não tem. Outra coisa que deve-se observar bastante é o fato do magista estar bem posicionado. Se as duas estiverem bem posicionadas na mesma distância, tanto em cima quanto embaixo, nos dois pés, é porque ela é uma verdadeira. Se tiver toda torta, é porque ela não é verdadeira. Outra coisa, um detalhe bastante importante. Se realmente a chuteira for nova, é na parte interior. Vou tentar mostrar para vocês. Na parte interior, ela tem um Nike. Aqui na parte de trás. Se vocês... Dá para ver um pontinho branco ali. Aquele é o logotipo da Nike. As falsificadas, às vezes, ela não tem aquilo ali. Um detalhe também bastante importante, fica na parte do solado. Se vocês observarem, neste modelo aqui que eu tenho, o magista está bem alinhado no solado. Na falsa, ela normalmente vem torta. Sobre os cadastros, a Nike não vende chuteiras postas até o meio. Pode acontecer. Isso realmente eu não vou dizer que pode ser falso, que pode não ser. Mas geralmente o chuteira original vem com o cadastro até na parte de cima. Então, galera, eu já cheguei a ter a oportunidade de ver uma falsa bem mal feita. E eu cheguei a reconhecer pelo menos sete ou oito detalhes onde mostrava que não era. Até mesmo solado. Estava toda mal feita e por baixo. Há um outro detalhe também, que nas falsificadas ela tem. É que é a linha de costura na parte, na divisão entre a meia e a parte mais sólida da chuteira. Não digo na meia, ok? Eu estou falando na parte de baixo mesmo. Nessa parte aqui mais ou menos, ok? Ela tem, a falsificada ela tem uma linha, uma costura nessa parte. A original, como vocês podem observar, tem apenas na parte da meia. Espero ter podido ajudar. No próximo vídeo, como reconhecer a chuteira, eu vou tentar fazer de uma Hype Vernon, que é o mesmo modelo que o Neymar está usando. Eu queria também aproveitar para agradecer a força do pessoal aí, principalmente do Daniel Ferreira, que é o filho da Maria das Graças. O Alas Liron, que é um parceirão, quase um irmão. Tem o Ediel Gomes, que é o meu ídolo. O Renan Oliveira e o Danilo Palaro, que são grandes amigos aí no Facebook. Valeu galera, um abração aí e até a próxima.